Está bem suave, estamos aqui com o piloto de zague, Marcelo. Você dá uma marcada ali, até ele falar ou eu falar, pode já estar de ponta cabeça. Não, mas está na boa, cara, está suave. É muito, não, não é o 100%, pode desistir. O que não pode desistir é o 100% de estique e muito braço. Eu já estou... Vai cortar já já. Aliás, eu iria lá na frente, voltaria, vai mais longo aqui, agora, você estique e continua. Não, mas eu quero ir voar aqui no globo baixinho. Não, porque você não vai pousar? Não. Porque você já estava preparando para pousar. Olha, eu não me importo, porque ele é rápido, está legal. É, mas assim mesmo, está muito melhor. Ela não tem o mesmo motor, Marcelo, não é bom? Boa. Olha lá, você entendeu o que você teve que corrigir? Se você tirar o comando, você vai ver que ele está... Não tirar o comando, só vou fazer o comandãozinho, ele vai ficar maravilhoso. Mas você teve que... Ele bateu, velho. Se tiver que colocar o vermelho na frente, igual o Phantom, ele vai de atrás. É verdade, também. É uma boa isso, hein? É, você que é viciado em Phantoms. Então, isso que eu ia falar, dá uma pousada. Vem diminuindo agora aí, vem diminuindo aí. Quem sabe voar zague no Paquembu, ao vivo. Olha, olha que suave, olha. Uhul. Pilotão. Nossa, que absurdo. Ah, agora apareceu. Agora ele está azul, está verde. Azul, está verde. Está os dois juntos. Mas se você parar, ele trava ou não? Não, não, não. Não, não, não. Você começar a fazer a perseguição. Não, esse aqui tem essa visadinha, horizontal. Não, horizontal, mas ele continua andando. Vai, está caindo aqui, faz a curva no poste, começa a se adaptar, porque ele, pelo que teria na tela também, já acontece. Olha o poste, cara. Quando você faz a curva no poste, olhando nu, olha como está aqui. Não dá para ver, não. O cara tem que ter sonar, tem que nascer morcego. Tipo assim, olha. Se eu tenho que fazer a curva, eu paro ali e tiro, olha. Isso. Para mim, olha aí. Ah, eu estou treinando. Está bem. Pousou. Olha. E esse sim está nervoso ao extremo. A diferença de cada vez, não é uma diferença também para ele. Não, não é. É o perigo, não só. É o perigo, é o perigo. É o perigo, não é um perigo. É o perigo. É o perigo. Faz, por favor, para mim, você está aí, olha. Olha que legal. Você está me enroscar. Mas pelo menos não me enroscar. Se ele enroscar, dá merda. Então é o perigo. Isso aí. Ah, como um pulo isso aí. Não, é. Isso aí, então. É isso aí. É isso aí, então. É isso aí. É isso aí. Ah, não. É o perigo. Só o drone, porra, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas lá tem um lugar bom para comer, não. Não, não é muito bom. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 oi a oi 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 a a O que é isso? 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 O que é isso?